É meus amigos, a saga continua. Segundo o jornalista Luiz Carlos, a Federação Sergipana confirmou a partir dentro de Flamengo e Bangu para o dia 15 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, vai ser no Estádio Batistão em Sergipe. Pelo menos agora o Flamengo traga o time principal, né, para não fazer que nem aquela vergonha que foi lá na Paraíba. O Sub-17 e conseguiu encher o estádio de terceirizado, porque a torcida do Flamengo fora do Rio não são torcedores. Fora do Rio, o Flamengo tem simpatizantes terceirizados, torcedores mistos que não apoiam os times locais, torcedores que pagam R$ 100 em um ingresso, R$ 120, mas não pagam R$ 30, R$ 40 para assistir um time da sua cidade. Pelo menos a Federação Sergipana pede para o Flamengo dividir, compartilhar a renda desse jogo aqui com os times de Sergipe para ajudar de alguma forma. Então é isso aí, você da Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, coloquem as barbas de vocês de molho, que o Mengão, a maior terceirizada do Brasil, vai chegar aí no seu estado também para mandar um jogo aí pelo Campeonato Carioca.